Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma coisa bem divertida pessoal Simplesmente o Jake do Subway Surfers vai invadir a casa do meu Tom e seus amigos pessoal Então já peço pra vocês deixarem aqui embaixo o seu like, não se esquecer de se inscrever e ativar o sininho E comenta aqui embaixo Surfers, pra você ganhar um super coração no seu comentário E agora bora pro vídeo E beleza pessoal, estamos aqui as 3 horas da manhã no meu Tom e seus amigos Vamos ver aqui o que vai acontecer? Então primeiramente de tudo, vamos levar aqui um pessoal que tá precisando muito usar o banheiro O Ginger e o Hank estão aqui usando bastante o banheiro, não é? Então podem usar aí meus queridos, como se nada tivesse acontecido E agora eu vou levar aqui o Hank pra tomar o seu querido banho, não é? Pode tomar aí Hank Mentira pessoal, logo na nossa querida janela apareceu o Jake Aqui as 3 horas da manhã do Subway Surfers, hein? Ai, 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 ai Isso aí é um grandioso problema Eu não gosto nem um pouco disso Ah, ainda bem que ele foi embora O bom é que agora pessoal, a gente vai poder aqui, meio que tentar salvar a nossa querida Rebeca Porque ela tá, hum, 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 um pouquinho doente Isso aí não é nem um pouco legal, não é nem um pouco legal mesmo pessoal Então agora, vamos dar uma boa olhada aqui no que a gente pode fazer E olha pessoal, depois que a gente salvou aqui a Rebeca O Ginger e o Ben estão querendo muito tirar uma soneca, não é? Vamos levar aqui esses que já fizeram aqui algumas atividades pra dormir E também o Hank Ok, deixa eles dormindo aí O Tonzinho também quer comer um pouco E a nossa querida Angela também Então, vamos vir aqui, vamos dar um pouquinho de comida pra todos eles Porque eles merecem comer aqui muito bem A Angela tá comendo aqui bastante E agora é a vez do Tonzinho de comer um pouquinho de queijo Eu acho que agora deu tudo certo E ganhamos até figurinhas novas, não é pessoal? E agora vamos levar aqui todos os nossos queridos amigos Pra tirar uma bela soneca, não é? E agora pessoal, será que todos já estão aqui dormindo? Ou será que não, hein? Hum, eu não sei, eu não sei, eu não sei Vamos ver aqui ainda Estão sim Certo, não é? Até agora nada demais Mentira pessoal, só foi eu falar isso que o Jake apareceu ali Ai, mas o bom foi que ele foi embora bem rápido, né? Ai, 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 ai Eu não gosto nem de imaginar isso Mas agora vamos esperar os nossos queridos amigos acordarem por aqui E prontinho pessoal, aqui todo mundo acordou Na verdade, não todo mundo, só a Angela que não Então deixa a dorminhoca da Angela dormir aqui um pouquinho E vamos levar aqui todos eles que acordaram Pra comer um pouquinho de comida aqui na mesa, não é? Só faltou a Angela Mas agora vamos dar aqui bastante coisas pros nossos queridos amigos Poderem comer, não é? Então pode comer aí pessoal Come tudo, come tudo de verdade Que vocês precisam ficar super bem Pra vocês conseguirem fazer várias aventuras por aqui Então pode comer aqui Todos eles estão conseguindo comer bastante bem E é isso que eu acho divertido pessoal Agora eu acho que já terminou aqui alguns E provavelmente a gente vai poder ver mais e mais coisas, não é? E beleza, agora sim pessoal Vamos levar aqui o Ben pra tomar um pouquinho de banho A Rebeca também quer Então pode ir lá brincar O nosso querido Tomzinho tá afim de cozinhar E esse nosso querido Ginger tá querendo fazer isso, não é? Agora pessoal O nosso querido Hank Quer brincar um pouquinho de guitarra E todos eles estão fazendo as suas queridas atividades, não é? Mentira pessoal O Jake do Subway Surf está aparecendo bem aqui no meio da janela Caramba, caramba, caramba Isso aí Eu não gosto nem um pouco pessoal Eu não gosto mesmo Significa que vai acontecer mais coisas ruins por aqui Ai, ai, ai Ele simplesmente invadiu mesmo Ah, isso aí é um problema Isso aí é um grande problema Por sorte Ele acabou saindo E agora só resta a gente esperar por aqui, não é? Enquanto o pessoal brinca Outro cozinha E o outro toca guitarra, não é? E a Angela dormindo aqui Como se não tivesse acontecido nada Agora pessoal Eu quero ver aqui se a gente consegue trocar Algumas coisas aqui Pra gente conseguir mais coisas diferentes, não é? Ai, ai, ai Pelo jeito a gente não vai conseguir trocar completamente nada Mas ok Nem tem tanto problema assim Vamos deixar aqui o Hank brincando de futebol Junto com o nosso querido Hank Tocando a sua querida guitarra Né Ben? Pode brincar aí de futebol Mentira pessoal Simplesmente o Jake está do lado do Ben Jogando seu querido futebol Ai, 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 ai Isso não é nem um pouco bom Isso não é nem um pouco bom de verdade Eu não gosto nem de imaginar isso Ai, 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 ai Isso aí é bem ruim Mas muito ruim de verdade pessoal Então tá Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Já que ele está invadindo o mesmo lugar, não é? Então a Rebeca está afim de limpar um pouquinho da sujeira Então pode limpar aí Rebeca Pra você ficar tranquila Só porque eu falei pessoal Eu não estou acreditando Simplesmente o Jake do Subway Surf Apareceu ali atrás da cerca Isso aí é um problema pessoal Isso daí é um dos maiores problemas Que eu já vi na minha vida, não é? Ok Então tá tudo certo Deixa aí ele desse jeito Porque ele já tinha saído bem do rápido, hein? Tá certo pessoal Me parece que já já Eles vão terminar de fazer todas as coisas, não é? E eu não quero jogar esse jogo agora Hum, não quero mesmo não Mas vamos continuar aqui pessoal Pra gente ver o que vai acontecer mais pra frente, não é? O problema vai ser se todo mundo tiver vontade assim De usar o banheiro, não é? Ai vai ser bem horrível Mas por sorte eu acho que não vai precisar não E o Ginger quase chegou ao nível 6 Ai 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 Mas tá bom Agora ele precisa tomar um belo de um banho por aqui Então pode tomar o seu banho Como se nada tivesse acontecido E tá tudo certo E agora vamos ver aqui O que pode tá esperando a gente Mais pra frente, não é? Top, top, top Mentira pessoal O Jake do Subway Surf Acabou de aparecer aqui nessa janela Ai 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 Isso ai é um grande problema E eu não gosto muito não, hein? Na verdade eu não gosto nada Nenhum tipo Nenhum tipo de nada disso É bem, mas bem ruim de verdade Então tá Até sair correndo daqui Porque eu não quero mais olhar pra isso Tanto aqui o Ginger vai cuidar um pouco aqui Da jardinagem, não é? Mas pessoal Eu acho que eu vou embora Porque eu não quero mais Ficar aqui com o Jake do Subway Surf Às 3 horas da manhã, hein? Pessoal Esse daqui foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa muito like aqui embaixo Não se esqueça de ativar o sininho E pessoal Um abração do seu amigão Leon o Leão Tchau